Duas organizações não-governamentais internacionais seguiram 5 jardins portugueses entre os mais belos do mundo. A Record TV foi conhecer dois deles, e um fica em Gondomar e o outro no Porto. É uma distinção internacional que volta a premiar jardins portugueses. Desta vez, são 5 os espaços verdes que se destacam. Jardim Botânico do Porto, Jardim do Passeio Alegre e Parque da Cidade, todos, na Invicta, voltaram a ser distinguidos, repetindo assim os feitos de 2019 e 2020. Conhecido como o pulmão do Porto, o Parque da Cidade tem uma extensão de 83 hectares. Aqui encontramos uma vasta diversidade, quer de fauna, quer de flora, para ser explorado por todos os visitantes. De facto, há muito para percorrer aqui no Parque da Cidade, com muitos espaços para fazer caminhadas ou corridas, e numa perspectiva mais calma, apreciar os patos e gansos que polulam neste lago. O prémio atribuído pelo Ministério da Habitação, Comunidades e Governo Local do Reino Unido e pela organização não-governamental Keep Britain Tidy está por trás desta distinção. Outra organização distinguiu o Monte Latito, em Guimarães, e o Parque Aventura e Trilho Ecológico em Baguim do Monte, Gondomar, através da Green Flag Awards. Este espaço recebe todos os anos 50 mil visitantes e está inserido no antigo aterro sanitário. E é muito bom para nós podermos ser reconhecidos para, além de termos um Green Flag Award, podermos ter este prémio especial de inovação, por aquilo que este espaço realmente representa. Porque ele é um espaço verde, sem dúvida nenhuma, é um espaço bem mantido, é um espaço que foi reconhecido em todas estas valências, as diferentes valências ao nível da própria segurança, da própria gestão ambiental, da biodiversidade. E, portanto, todos estes parâmetros foram particularmente bem cumpridos. Mas, no nosso caso, e no Parque Aventura e Trilho Ecológico, tem uma vantagem adicional, que é o facto deste espaço ter sido um antigo aterro. E hoje em dia é transformado neste lindo parque que aqui vemos. Quem se dirige para este espaço pode usufruir de várias valências. Venho aqui usufruir dos fins de semana para uma caminhada, para fazer festas de aniversário, para utilizar os nossos equipamentos e para também recorrer-se das atividades que também temos aqui e que são particularizadas, quer seja a nível da corrida, quer seja a nível de uma festa temática. De 2010 a 2019, quem aqui chega trouxe 52 toneladas de resíduos recicláveis. Aquilo que nós fazemos é convidar todos os visitantes a poderem trazer os seus resíduos recicláveis e quando nos venham visitar poder também trazer os seus recicláveis e poder depositar aqui nos ecopontos. Aqui no Trilho Ecológico podemos encontrar até um rebanho. A manutenção que nós fazemos também inclui um trabalho feito pelo nosso rebanho de ovelhas que no fundo acaba por fomentar a biodiversidade, acaba também por diminuir aquilo que são os possíveis acidentes de trabalho que possam haver porque vão fazer todo este trabalho de manutenção neste espaço, espaço de maior difícil acesso e portanto acaba por ser também uma atração junto dos nossos visitantes. A acreditação distingue a manutenção de características históricas dos locais e dos seus padrões de conservação e é de resto a primeira vez que é entregue a um espaço fora do Reino Unido ou da Irlanda. Nesta edição dos prémios britânicos foram distinguidos 30 espaços verdes de 8 países, além de Portugal, Bélgica, França, Alemanha, Holanda, Espanha, Suécia e Turquia. O Green Flag Award teve origem em Inglaterra no ano de 1996 e já distinguiu 2 mil espaços verdes de 16 países diferentes.